Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, eu fico esperando Mas até quando? Mas se tá imaginando, não vai adiantar nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui Vai levar a minha alentia, meu sorriso, minha tua bala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não toquei, será que não caberam nessa mala aí também? Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, eu fico esperando Mas até quando? Mas se tá imaginando, não vai adiantar nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui Vai levar a minha alentia, meu sorriso, minha tua bala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não toquei, será que não caberam nessa mala aí também? Ouvir falar que vai se mudar daqui Vai levar a minha alentia, meu sorriso, minha tua bala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não toquei, será que não caberam nessa mala aí também? Oh, 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 oh Quem mandou você ganhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém E quem mandou você ganhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora? Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas sem você Me beliça que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém E quem mandou você ganhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora? Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas sem você Me beliça que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você ganhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém E quem mandou você ganhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Que tá um beijo agora E aí Que tá um beijo agora Lá vai minha saudade Bebemos da Nune Pra ver se é vontade de te ver Some de uma vez na minha cabeça E eu já tô vendo a surra deixa quicar Lá vai meu amor Perdendo a vergonha A coma descendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô Não dá É só você pra mim salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Meu amigo Davi, me ajuda por favor Oh, bebê Oh, bebê Sinto falta de você aqui E sentando, quicando Beijando essa boca que é só sua Igual a você não achou na terra Nem na lua Fábio Cássio chegou pra ajudar Meu amigo Naldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô Não dá É só você pra mim salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Meu amigo Naldo Me ajude por favor Oh, bebê Sinto falta de você aqui E sentando, quicando Beijando essa boca que é só sua Igual a você não achou na terra Nem na lua Fábio Cássio chegou pra ajudar Meu amigo Naldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô Não dá É só você pra mim salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Meu amigo Naldo Me ajude por favor Música Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá Se olhar, desencontro do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Minha decisão perto do coração Aquilo é perfeito, sim ou não? Sou de pensar um dia em te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olhar pra mim, deixa eu olhar pra você Bem mais perto, hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esquecer Na vida podem existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela pelo beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida podem existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela pelo beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar E deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente entender Sei lá, seu olhar Desencontro do meu, meu coração, tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver, pra hoje em dia eu falar pra você Regrescizão perto do coração, aquele aperto se assim ou não Só de pensar um dia em te perder, fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você, vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu, o seu peito nunca me esquecer Na vida podem existir milhares, mas nenhuma vai ser como você Comigo o amor foi de verdade, que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela pelo beijo seu, eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar Na vida podem existir milhares, mas nenhuma vai ser como você Comigo o amor foi de verdade, que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela pelo beijo seu, eu troco aquela lua pelo seu olhar E deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto